Música O espetáculo composto de Dom Quixote e de A Flor da Pele ocorreu sexta e sábado à noite no Teatro Terezinha Petricardona, na Fundarte. A apresentação de balé do grupo de dança da Fundação foi composta por duas partes distintas. Então, eles vão ver o Dom Quixote no primeiro ato, que é um balé de repertório do período romântico. Ele é um balé espanhol, então ele fala também de um romance, de um amor. E no segundo ato a gente apresenta poemas que foram musicados ao longo da história da música brasileira. A ideia de retratar no primeiro ato um balé de repertório, e no segundo uma composição com linguagem diferente, abordando temáticas do contemporâneo, já é uma tradição do grupo. Mesmo assim, os bailarinos não escondem o nervosismo, como revela a Amanda. É, a primeira vez que eu vou ser a solista, no caso, então é um nervosismo, mas faz parte, é bem bom. Os ensaios para as duas apresentações começaram em março. O grupo de dança ensaiava três vezes por semana em aulas que duravam cerca de quatro horas. Os preparativos, eles são sempre contínuos, né? A gente faz aula semanalmente, então no final do ano passado a gente começou a planejar como seria a gala do grupo esse ano, e para decidir o repertório que a gente ia dançar. Então a gente faz aula três vezes por semana, cerca de quatro horas por aula, e os preparativos, eles são dentro da sala de aula. Então a gente faz aula e começa a montar as coreografias e trabalhar a preparação corporal para o trabalho que vai ser apresentado. Dom Quixote, A Flor da Pele, é o primeiro de dois espetáculos que o grupo de dança da Fundarte vai apresentar neste ano. Legenda Adriana Zanotto